Legendas por TIAGO ANDERSON 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 a gente pode ver assim de fundo pessoal, mas em daqui a uma semana já deve estar a melhorar. Pronto, a gente pode ver aqui uma Macomba, a produção aqui de Macomba, então o que que a gente vai poder evoluir aqui? O que é que vamos poder evoluir aqui? Ok. O que é que vamos poder evoluir aqui? A CIFIC RIME FINANÇAS. Comprar minorias. Compre esta minoria para contratar mais funcionários e isto aumenta a velocidade de produção e o valor final do seu produto. Vender stock. Vendas maiores podem exigir diversos veículos. Certifico-se de que você tem membros isto 3 antes de iniciar esta missão. Vamos aumentar, vamos aumentar. Vamos aqui nisto. Vamos... Vamos ativar isto. O que é que ele vai mudar? Eita por Daiga, o que é que aconteceu aqui? O gajo está... Nojo de Jesus. O que é que ele vai mudar? O que é que ele vai mudar? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Vamos aumentar aqui o coiso, comprar melhorias, suspender esquema ou não, aqui comprar isto. O que vai aumentar? Não sei que melhoria era aquela, não ali. Ok. Ok, isto foi aumentar o que? Nem sei. A gente vai ler aqui o que é que aquilo aumentava. Como presta melhoria para adquirir funcionários e equipamentos especializados em segurança, isto diminuirá a chance de esquema ser turno tomado pela polícia ou atacado por inimigos. Ok. Vamos vender aqui o stock. Vamos vender aqui o stock. O que vai acontecer? O que vai acontecer para a gente vender? Opa, espera aí. Ok. Parece que sim. Vamos vender aqui. Vamos vender aqui. Ok. Opa. Tá? Opa. 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 Vamos ver aqui E vai correr agora Precisamos de suprimentos Vamos roubar um suprimento Xpd restaurecer, roubar suprimentos, comprar suprimentos Roubar, claro Vamos lá roubar E está andando Vamos roubar a luxo E está andando, vamos fazer uma missão Ok Vamos até deserto grande cenoura 5 km 5 km 5 km Vamos Estou vou sair com o veículo Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos lá Como você vai ver Amém. 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 E aí, tá indo, tá indo, cara. Vamos lá. 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 Acelerar, desacelerar, guiar à esquerda, à direita, roubar para a esquerda, roubar para a direita, é a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos a habituar ainda um bocadinho. Vamos lá. 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 Ó, só Vamos a jogar com o comando para ver se consigo jogar com o comando ou não. Vamos lá. 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 Vamos lá.